Pro Deus, pro Deus, nem no Isekai você tá se dando bem, ô moleque azarado, Mushoku Tensei, episódio número 13 E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos lá Mushoku Tensei, episódio número 13, finalmente ele chegou e nós vimos um pouquinho mais da Elfa que eu particularmente estava muito curioso porque o Marco falando que ela era uma taradona todo mundo falando um monte de coisa dela, fiquei, né, interessado Antes de mais nada, episódio aqui embaixo, Discord aqui do canal, beleza? E vamos comentar sobre esse episódio que eu gostei demais do final, principalmente vendo o Rudeu se lascar e principalmente porque ele também fica imaginando as coisas, velho, de um jeito que é muito engraçado Bom, o episódio vai começar com a Roxy procurando os parentes ali do Poe e tal, né Então ela tá procurando a Zenith, as filhas, o Rudeu, todo mundo E eu queria saber por que ela tá procurando, será que o Poe pediu a ajuda dela e aí ela tá fazendo essa busca e tal Fiquei curioso sobre isso, mas se isso explicar mais pra frente, beleza, não me contem nos spoilers E bom, a Roxy tá ali procurando junto com o anão, me confirmaram nos comentários que era um anão mesmo Tá procurando junto com a Elianize, Elianize, mano, ainda não consegui decorar o nome da Elfa Mas a gente já vê que a Elfa, mano, ela não pode ver os homens, velho Ela sente o cheiro de homem e ela vai falar Ai, que verdade de... Você sabe, você sabe o quê? E mano, ela é muito, mas muito safada, mano É tipo, é um nível assim que... Cara, impressionante E beleza, gente, nessa parte a Roxy, ela fica se olhando no corpo dela e meio que se comparando com a Elfa, né E aí eu pensei, pô, a Roxy já tá numa idade que ela quer se apaixonar, ela quer encontrar, sei lá, um príncipe encantado Ela quer sentir ali as sensações, né Assim como ela também via ali o Poe também mandando ver com a Zenith, né A gente sabe, então... Cara, essas curiosidades passam, elas continuam ali, tá ligado? Qualquer pessoa tem esse tipo de curiosidade Eu acho legal que o Mushoku Tensei Ele não só é uma obra que tem ali o seu... Todo o seu RPG, toda a sua aventura Mas também tem essas partes mais humanas Porque isso é do ser humano, velho Principalmente quando eu tinha 15 anos também, 14 Por volta da idade da Roxy, assim Ficava curioso também, né Falava, nossa, como será que é, né Cara, da hora, né, velho Da hora que o bagulho é muito humano E bom, o episódio vai passando e tal E tem uma cena que eu fiquei um tanto quanto confuso É quando a Roxy, ela vê os aventureiros ali procurando aventuras e tal E parece que ela fazia parte de uma... de um grupo, né Só que eu acho que ela saiu desse grupo pra entrar nesse grupo junto com a Elfa e tal Tipo, foi o que deu a entender com os caras rindo na cabeça dela E mexendo na cabeça dela E ela Para com isso, velho Ela vai caminhando pela cidade procurando informações A Elfa também vai O Anão também vai E a Elfa, ela não vai procurar só informação, né Ela vê uns homens ali no meio do caminho Pergunta as informações e aproveita e dá uns pega com o maluco Já... é... tem atitude ali, né Ela pega a mão do maluco e coloca na bunda dela ali, meu O negócio... o negócio foi bom ali pra ela Aí depois ela tem uma conversa junto com os três, né E fala, pô, a gente tá procurando tal e tal pessoa Mas como que era o Poe pra vocês e tal Como que ele era no grupo de vocês, na guilda e papapá Aí os dois falam que ele era uma escória Até o Elfa Então, acho que a Elfa nunca deve ter pego mesmo o Poe, né Sei lá, nunca se interessou por ele Mas por que ele seria uma escória? Tipo, também A gente sabe que ele traiu lá a Zenith Com a empregada A gente sabe que ele pegava a Geral Mas... Que mais esse cara fazia além disso? Outra coisa legal de saber é que a Roxy e o pessoal ali Junto com ela, eu acredito, todos eles devem ser Rank A, meu E olha, o Rudeus, ele tá no D Ou ele tá no C, se eu não tô enganado Ou a Roxy evoluiu pra caramba, né Porque já foi pro Rank A Mais ou menos no mesmo tempo que ela ainda ensinava ali O menino chato pra caramba lá de uma família rica lá E aí, andando e tal Ela pega informações ali do grupo Dead End Que é do Rudeus e tal Só que ela não consegue identificar Que o Rudeus seja esse menininho Maguinho, pequenininho Que é legal, mas Ele é meio Ele é meio diferente às vezes, né Ela não pegou ainda essas informações E foi aí que ela encontrou lá o Rudeardo E a Eris E aí ela observou e ficou Pavorosa de medo ali, né Tanto que ela sai correndo E nisso que ela sai correndo Ela cruza com o Rudeus Que bateu com o episódio passado Aí ela voltou pra casa Só que ela voltou cedo demais Aí a Elfa Aí a Elfa tava lá mandando Quer dizer Tavam mandando ver a Elfa lá, né E mano, era cinco Maluco lá, velho E a Elfa falando Se junta aí Vem conhecer o que é bom da vida Minha filha Ela fica toda desesperada Taca magia lá de gelo E os caras saem voando Quebra tudo Onde eles estavam E mano, essa Elfa Manda ver demais, velho Tipo, não tem limite não Não é um cara só Pode ser vários ali E a bicha Uh Tá animadona Essa gosta de um sexo gostoso Aí beleza Depois vai pra umas conversas ali Onde ela fala Ai, você tem que conhecer esse mundo, Roxy Ai, você Quando você tiver a sua primeira vez Aí você vai saber Hum Aí você vai Você não vai querer parar E é verdade, hein Só que a Roxy ainda Ela é bem Vamos falar assim Infantil Então ela fica sonhando com aquele príncipe encantado Tipo Ah, um cara alto Masco Que tem uma feição desse jeito E a gente vai se conhecer por um acaso E aí depois Ele vai me conquistar Porque a gente vai fazer missão junto E aí E tal, tal, tal Sabe Imaginando mil e uma coisas assim E normalmente não é bem assim não Né Mas tudo bem Corta aí Corta Corta porque vai lá pro Urudeus Que ele está viajando aí Está indo pra outro local E aí eles pegam o Urudeardo, né Ele vai junto com uns carinhas ali embaixo Com os contrabandistas e tal Quanto o Urudeus e a Ares vão na parte de cima ali do barco, né Só que aí Na parte de cima do barco O Urudeus começa a imaginar um mundo incrível Tipo Quando você está num navio Tem vários piratas Tem monstros E aí eles vão derrubar o navio E eles vão cair numa Sei lá Numa ilha que não tem ninguém E aí nessa ilha Eles vão acabar se apaixonando E aí depois vai chegar aquele momento Onde eles Concretizam o ato do sexo Ou fazer amor Pra quem preferir chamar assim E aí o Urudeus Sai de casa Com o seu copinho na mão Falando Eu descabelei o palhaço Bom Só que Nada disso acontece, né Porque ele está lá Na imaginação dele Quando a Ares Na própria imaginação dele Cai no chão assim Começa a vomitar Porque ela está Passando muito enjoo E tal E ele está tendo que Ficar curando Ela Que idiota, cara Só que aí Porque ele está tendo que curar ela Tem que tirar Acho que um pouquinho Da roupa dela Ficar um pouquinho mais exposto O maluco já está ali Com o seu A sua manjuba dura E ele vai saciar ali A sua vontade E essa parte, mano Eu ri tanto Porque a Ares pega Nossa, meu Você está com cheiro gozado Literalmente Cara Como o Choco Tensei Me está me fazendo rir Pelo amor Dos meus filhinhos O bagulho é louco Bom Depois eles chegam lá na cidade A Ares ainda está meio mal E ele vai vazar E tudo E eu não gostei Que ele ficou falando Que ia fazer umas taradices Com ela Tipo, meio que Na forçação de barra Porque ele Estava já Salvando ela A gente sabe que ele está Cheio de vontade Que ele não resiste As vontades E blá 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 Bateu uma Até vai, mano Mas ficar falando Insistindo com a mina Tipo, meio que Quase obrigando Você está sendo um idiota, né? Aí ele vai lá Procura o Rujardo Só que onde está o Rujardo Tem vários contrabandistas E eles estão prendendo Crianças feras Estão prendendo um animal E tudo O Rujardo está puto pra caramba E está falando Mano, eu vou matar Todo mundo aqui, filho Você não precisa matar não, Rudeus Às vezes o Rudeus fala Não, não, dessa vez eu vou Mas aí eu não vou E aí eu pensei que ele ia ir E eu estava animado Para ver o Rudeus Tipo, matando esses caras Que são bandidão mesmo, né? Porque o Rujardo Foi lá, meteu a faca No maluco Foi enfiando bem um pouquinho E assim, cortou todo mundo Matou geral Eles resgatam essas crianças feras E aí eles vão levar elas e tal Só que aí sobrou o bichinho lá Aí o Rujardo falou Pô, mano Vou lá buscar, né? Aí o Rujardo vai lá buscar E aí ele é pego Por uma das feras Que estava procurando Essas crianças, velho O maluco se lascou E a fera acabou levando ele Porque usou um bafo ali Que deixou ele Tipo, ele está consciente Mas ele não está conseguindo se mover E aí o maluco leva lá Para as terras dele E aí acaba o episódio Mano, que aventura sensacional De um show que tem isso aí, né, gente? Mano, eu vou falar para vocês O começo do episódio Com a Elfa e a Roxy Tipo, pensando nela Se comparando Procurando o Rudeus Que com certeza, velho É decepcionante saber Que ela vai acabar Ficando com o Rudeus Em algum momento E eu fico imaginando Se o Rudeus vai ser Tipo, um cavaleiro com ela Se ele vai tratar ela bem Como que vai ser, tá ligado? E eu gosto Quando tem essas paradas Mais humanas, sabe? Muitas pessoas não gostam Porque, ai, porque tem sexo Ai, é tabu Ó, gente Sexo é coisa mais natural No mundo, velho Deixa os pessoas transarem O pessoal querendo ter vontade De, sei lá Dar uns beijos Fazer esses bagulhos Releva essas coisas assim, velho É muito humano Na realidade Algumas babaquices do Rudeus É idiota mesmo Tipo, ele querendo Meio que forçar barras às vezes Fazendo alguma coisa assim Mas tirando isso, mano É vontade, velho Todo mundo tem essa vontade Eu tenho essa vontade Você deve ter essa vontade Mas deve estar escondendo Porque o pessoal às vezes Parece que tem medo De falar dessas coisas, né? E, bom Essas partes assim Eu acho muito legal E como mostra personagens diferentes, né? Personagens, sei lá Mulheres, taradonas Que normalmente a gente vê Só macho e taradão Nos animes, né? E a outra parte que eu gostei É que o Rudeus se lascou Mano, é muito da hora É muito da hora ver ele se lascar, velho Ele só Ele só se dá mal, mano E cada cena de Mushoku Tensei Me faz rir Litros com ele, velho Mano, é um personagem que Cara, eu tenho que dar muita risada Só que agora eu espero Que ele Depois que ele seja preso Que apareça algum sinal Daquela mulher que cuidava da Ares lá Que eu esqueci o nome sem querer aqui Mas, tipo Cara, ela precisa aparecer de volta Eu tô muito curioso pra saber Porque me falaram Que ela tá viva Me desculpe se isso é um spoiler Pra você que pensava Que ela tava morta Mas, bom Já me falaram que ela tá viva E eu quero saber como ela tá E como ele tá ali Num vilarejo de feras e tal Ela também era uma mulher animal lá, né? Então Provavelmente tem alguma informação dela ali Vai ser legal o Rudeus passar por lá Quero saber como ele vai se recuperar E como que ele vai se salvar Porque ele sabe falar a língua dos bichos, né? Mas como ele não conseguia morrer o corpo Ele acabou não conseguindo ir pra frente, né? Cara, eu sei que Mano, se pensar de comédia Eu fui só divertido pra caramba, velho Foi divertido demais gravar um vídeo E poder conversar com vocês Vamos quebrar esses tabus aí Que tem alguns tabus, né? Outras coisas idiotas A gente tem que falar que é idiota mesmo De protagonista, de anime e de tal Mas tem coisa que é A gente se divertia pra ser engraçado mesmo Eu gosto muito de uma coisa Que é o traço do desenho de Moshoku Tensei Que ele é bem desenhado Ele não deixa tanto CGI E ele foca bastante em desenhos feitos à mão Pelo menos é isso que parece no anime E eu gosto disso Porque eu gosto muito de desenhos Tipo, muito antigos Que eram feitos Tipo, tudo na mão Assim, eu sei que dá mais trabalho Pros animadores e tal Só que é um negócio assim Que eu acho mais bonito Quando eu olho Eu acho muito mais bonito Que muito anime que a gente vê por aí Só isso mesmo Que eu queria comentar mais, sabe? E bom, gente Foi esse o episódio Foi isso que aconteceu Curti pra caramba Gostaria de saber o que vocês acharam Beleza? Comenta aí embaixo, tá bom? Mano de hoje aqui, tá vazando Até uma próxima Muito obrigado pra você que se inscreveu Deu like, deu like Compartilha, comentou E fui! Até a próxima Vendo o Rudeus se lascar Tamo indo nessa Fui! Mas eu aposto que um dia Esse Rudeus vai se dar muito bem Muito bem Tchau, tchau!